Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal RonyCatch. No vídeo de hoje nós vamos ver a versão, vamos fazer a análise de uma versão chinesa de um EverDrive muito conhecido e muito desejado por muitas pessoas, que é o EverDrive N8 de NES. Então vamos ver aqui a versão chinesa do EverDrive N8, que também é conhecido como N8 Remix. Então, vamos nessa? Bom, antes da gente começar a fazer, antes da gente realmente fazer a demonstração do cartucho aqui, eu estou com o cartucho em mãos aqui, EverDrive N8 de NES. Esse cartucho aqui foi comprado no Mercado Livre, porém ele pode ser encontrado na China também. Podemos ver que ele tem o formato do NES aqui, a traseira dele tem até uma etiqueta aqui que é similar ao NES aqui. Tem até uma etiqueta similar aqui, essa etiqueta com várias, mas em jogos que eu até acho que não é uma etiqueta feia, é uma etiqueta bonita. E aqui em cima temos um slot para cartão de memória aqui, no caso aqui, no caso aqui, esse daqui, ele veio com esse cartão aqui, já de 8 GB já, com esse cartucho, um micro SD com adaptador para SD card normal e aqui a placa dos contatos aqui do cartucho em si. Bom, então, já que vimos aqui o cartucho, e aqui temos três parafusos de parafusos padrão, tipo parafusos tipo Philips padrão, não é o parafuso Gamebit da Nintendo. Então, agora que nós vimos o cartucho, não tem muita coisa assim diferente para ver, ele exatamente assim, é muito parecido mesmo, exceto com um slotzinho de cartão aqui em cima, e ele realmente, ele é quase idêntico ao cartucho original de NES, do formato americano e europeu. Já que vimos aqui, eu vou ligar esse, eu vou ligar esse cartucho aqui no, no Nintendinho, aqui no NES, e a gente vai ver como é que ele, como é que ele funciona. Bom, então, estamos aqui com o EverDrive M8 Remix conectado aqui, ligado no meu NES aqui, ligado aqui na placa de captura, então vamos ver. Aqui, eu já fiz aqui algumas mudanças aqui, que ele vem com cartão já, com alguns jogos, né, porém aqui, ó, realmente eu formatei aquele cartão e coloquei um, coloquei ações da minha maneira aqui. Vamos apertar, então, Select aqui para ver o menu, ó, temos Options, opções de Game Genie, então vamos ver aqui, ó, About. Ele até coloca aqui, tal, vamos ver, Device Info. Ó, ele fala que a versão do sistema é 13, eu falei que era 12, não, mas na verdade é 13. Ó, Bios versão 5, tal, etc. Então vamos escolher um jogo aqui. O que que, o que que, vamos escolher primeiro um jogo comum aqui de NES. Um jogo até que eu gosto realmente de jogar. Vamos ver aqui, ó, vamos escolher aqui, ó, vamos escolher aqui, ó, vamos escolher aqui Tetris de NES. Vou até escolher o da Tengen, ó, que o da Tengen é um pouquinho diferente, ó. E o carregamento é instantâneo, ó, como podemos ver aqui, ó. O carregamento do jogo foi instantâneo, né? Realmente funciona perfeitamente. Aqui o jogo do Tetris, aqui no Tetris da Tengen, que foi recolhido, inclusive da Nintendo ordenou que recolhesse esse jogo. Você pode jogá-lo aqui nesse Everdrive. Então vamos apertar o Reset aqui no console e escolher um outro jogo diferente. Vamos lá. Aqui, vamos voltar aqui, ó, você aperta o A, botão A do NES pra voltar pro menu anterior. Eu vou escolher aqui um jogo também bastante famoso e que é até um pouquinho difícil de conseguir pra jogar. Que é o Curves Adventure. É um jogo, inclusive, que tem um chip especial. Então, select and start e... O carregamento demora um pouquinho mais, mas o carregamento é bem, bem mais rápido que o... Que o carregamento do Everdrive de Mega Drive, por exemplo, ó. E aqui o jogo, ó, rodando perfeitamente. Olha lá. Curves Adventure. E o jogo aqui rodando normal, ó lá, no NES. Tá, e esse cartucho permite que você jogue jogos de... Jogos de Famicom no... No NES, é o que eu vou descobrir agora. Vou apertar Reset aqui de novo. Resetei aqui de novo e... Vamos escolher um jogo de NES, então. Um jogo de Famicom. Inclusive, tem uma questão bastante interessante aqui nesse jogo que eu vou escolher. Então, deixa eu ver aqui. Akuma Jouden Setsu. Esse aqui é o Castrovania 3. Vamos escolher esse jogo aqui, por quê? Ele usa um chip, um mapa especial, exclusivo do Famicom, por quê? Ele utiliza músicas especiais. Então, mesmo esse Everdrive do... Mesmo esse Everdrive da versão chinesa... Ele suporta o áudio estendido do NES. Desde que o seu NES tenha sido modificado para tal. Olha lá. Olha como a música do Castrovania 3 está diferente aqui, ó. Olha como a música realmente está bastante diferente, por conta do chip especial que esse jogo suporta. Eu vou deixar até vocês curtirem um pouquinho do som aqui, ó. Viram só que vamos mudar a diferença? Então, vamos escolher o Castrovania 3 americano para comparar, então, agora. Vamos lá. Versão americano com o Castrovania 3 aqui. Vamos comparar com essa versão realmente japonesa, ó lá. Castrovania 3, Hércules Curse e USA. Olha lá, a música bem mais simples, ó. Vou deixar vocês ouvirem um pedacinho dela aqui, para perceber a diferença. Pois então, né? Bastante diferença, né? Da versão japonesa do mesmo jogo, né? Sim, o áudio é bastante diferente, quando suporta o tipo especial. E caso o seu NES seja modificado, no caso aqui é o... É o meu NES aqui, é o NES modelo videocassete modificado. Se vocês quiserem, inclusive tem até outras modificações, fora a questão do áudio expandido do Famicom. Tem outras modificações também, se vocês quiserem. Um dia ainda faça um vídeo sobre o será que presta sobre esse console modificado. Agora que já vimos o Castrovania 3, vou colocar um outro jogo diferente para vocês verem. Vamos lá. Iniciando aqui novamente, vamos escolher mais um jogo aqui, ó. Ó, o Famicom Disk System aqui, que eu coloquei a pasta FDS. Vou colocar aqui, ó. Zelda Notenstrel, que é o Legend of Zelda. Ó lá, e ele emula também a BIOS do Famicom Disk System. Ó lá. Conforme podemos ver aqui. Tá emulando a BIOS. Ó lá, ó o áudio. Ele também suporta o áudio expandido do Famicom Disk System. Vamos ver. Tá, agora ele, ele, realmente ele muda até os loadings, porque o Famicom Disk System era um sistema de disquete. Então ele tinha os loadings. Ó lá, vamos começar aqui e... Demora um pouquinho mesmo, ó, mas funciona. Ó lá. E tamo rodando a versão de Disk System japonesa. Ó lá, está funcionando sim o jogo aqui, ó. A versão japonesa do Disk System, que é um... Que é um áudio um pouquinho diferente. Da versão de... Da versão que foi... Lançado em cartucho. Ó lá. Então vamos testar um outro jogo aqui. Um outro jogo, inclusive, que já teve Let's Play no canal. E o Let's Play desse jogo foi utilizado esse cartucho pra... Pra ser... Pra ser jogado. Então vamos escolher um outro jogo aqui, que é o... O próximo jogo que eu vou escolher aqui é o... É o... É o Gimmick. É um jogo que já teve Let's Play aqui no canal. Vale a pena conferir. É um jogo bem legal aqui, ó. Ó lá, o carregamento é bem rápido. É um jogo da Sunsoft, que tem um gráfico realmente muito bom. E ele tem um áudio realmente muito, muito bom nesse jogo. Tem músicas realmente excelentes nesse jogo. E ele usa um chip mapper especial da Sunsoft, que é utilizado pra poucos jogos. Como esse daqui. Aqui, ó. Podemos ver aqui, ó. O áudio realmente, desse jogo, realmente é sensacional. Mas o jogo é difícil. Então realmente, o... 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 Everdrive mesmo, essa versão, ela suporta uma quantidade muito grande de jogos. Jogos realmente legais, muitas vezes. Você vai poder jogar com esse cartucho aqui. Porém, daqui a pouco nós vamos falar mais um pouquinho. Voltar pra câmera lá, pra gente voltar e falar as considerações finais sobre esse... Sobre esse cartucho aqui. Então vamos voltar lá pra câmera principal, pra podermos falar um pouco mais sobre... Sobre esse cartucho aqui. As considerações finais. Bom, agora que eu demonstrei alguns jogos sendo carregados no... Everdrive N8, eu vou falar mais algumas coisas sobre ele. Bom, essa versão aqui, provavelmente, você não vai encontrar mais para venda. Porque essa versão aqui, ela é uma versão antiga. Por quê? Essa versão aqui, ela é somente a versão... Ela tem a versão do firmware do Crix, versão V12. Ou seja, ela não é compatível com muitos jogos. Por quê? O NES, ele usa um sistema que é chamado de Mappers. Porque os cartuchos de NES, Famicom, eles tinham chips auxiliares. Isso era muito comum na época do... Na época desse console. Ter chips auxiliares nos cartuchos, pra fazer outras funções. Como, por exemplo, até inclusive áudio. Que alguns que eu demonstrei aqui. Uns áudios desse... Áudios desse... Áudio expandido. Que você precisa fazer uma modificação no seu NES. Pra rodar o áudio expandido. Ele não roda diretamente. Porém, mesmo assim, ele já roda jogos de Famicom Disk System. Roda diversos outros jogos legais. Porém, tem vários jogos que não rodam. Existe uma versão nova desse cartucho no... No Amiexpress e também em outros sites como o Mercado Livre. Que ele tem uma... Ele tem uma label similar a essa, porém que está escrita em 8 Plus. Qual que é a diferença desse N8 Plus? O N8 Plus... Ele tem a versão 23 do firmware do Crix. E isso é um problema pros Everdrive chineses. Por quê? Esse daqui, ele tá preso na versão 12. Você não pode atualizar o seu cartucho de Everdrive chinês. Porque você pode brinca-lo. Agora, uma coisa bastante interessante aqui. Eu já desmontei esse cartucho aqui. Ele tem exatamente os mesmos componentes que o cartucho original do Crix tem. Porém, por algum motivo, você não consegue instalar uma versão do software mais recente nele. E no caso do Everdrive do NES, mesmo que, por exemplo, o Crix, ele já tenha a versão Everdrive N8 Pro, que tem diversas outras funcionalidades melhores, o Crix não descontinuou o desenvolvimento do Everdrive N8 padrão. Por quê? Existe até o firmware versão 25 novo no Everdrive antigo mesmo, no Everdrive N8 do Crix. O que permite você rodar mais jogos e resolver vários problemas de compatibilidade que esse carinha aqui tem. Agora, Rony, será que presta? É. Apesar de ser um cartucho bem legal, você conseguir jogar bastante coisa com ele, eu vou ter que dar o selo de não presta para esse cartucho aqui. Por quê? Ele, você não consegue atualizar o firmware, e assim, já tem versões bem melhores desse cara aqui pelo mesmo preço, em sites como AliExpress, etc. E também, eu recomendo mais, inclusive, você comprar a versão do Crix, do cartucho do Everdrive, porque ele recebe atualizações e tem a melhor compatibilidade de todas. Apesar disso aqui ter exatamente os mesmos componentes do Crix, os chips lógicos, os chips FPGA, tem tudo que o Crix, que o cartucho do Crix tem. Porém, essa questão de compatibilidade de software é um negócio muito complicado para isso aqui. Então, essa versão aqui desse Everdrive eu não recomendo. Se você realmente quiser pegar uma versão um pouquinho mais em conta, você pode procurar a versão N8 Plus desse aqui, que tem a versão do firmware número 23. Essa aqui tem a versão 12 do firmware. Tem muito jogo que não roda aqui. Muito jogo mesmo, jogo bom mesmo. Tem jogo até que tem chip de som FM, que a versão 23 porta. Esse aqui não suporta. Então, dito isso, realmente, essa versão do Everdrive não é recomendada. Selo não presta desse cartucho aqui. Apesar de você conseguir jogar muita coisa, a maioria dos jogos você consegue jogar. Porém, já tem versão mais nova, inclusive na China, desse cartucho aqui. Por isso, selo não recomendado. Dito isso, eu agradeço você que assistiu até aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos no próximo vídeo, aqui no canal RonyCat. Até lá.